Por falar em coisa boa, preste atenção nessa oportunidade, porque o Sebrae MS está com processo seletivo aberto em diversas áreas de conhecimento para estágio em cinco cidades do estado do Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas. As inscrições devem ser feitas online e a repórter Tati Simon tem os detalhes. Tati, é contigo. O Sebrae de Mato Grosso do Sul está com processo seletivo aberto em diversas áreas para estágio aqui em Três Lagoas, além dos municípios de Campo Grande, Bonito, Coxim e Dourados. Para o candidato interessado se inscrever, precisa estar cursando a partir do segundo semestre em curso de nível superior. Os estágios são remunerados e tem uma jornada que varia de quatro e de seis horas por dia. Para você ir de casa entender melhor, nós preparamos uma arte informando direitinho quais são os cursos, as áreas e também os salários ofertados. Vamos acompanhar juntos na tela e quem estiver nos acompanhando pelas ondas da Rádio Cultura também vai conseguir entender. Vamos acompanhar. As vagas são para acadêmicos dos cursos de administração, ciências contábeis, engenharia de software, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e turismo. O Sebrae oferece bolsa auxílio no valor de R$ 770 para o estágio de quatro horas. O estágio para seis horas oferta uma bolsa de R$ 1.156. O valor do auxílio transporte é de R$ 193. Para participar da seleção é necessário enviar currículo para o e-mail estágio.ms.sebrae.com.br E aí Obrigado.